E aí família? Bom gente, nada verde né? O jogo não acabou ainda, faltam dois minutinhos aqui pra acabar a vergonha né? Perdi 90 minutos do meu dia assistindo esse jogo do Palmeiras, mas vamos lá que tem muita coisa pra gente falar, inclusive tá engasgada aqui, eu tô muito irritada, eu acho que hoje foi a gota d'água, eu queria pedir apenas o seu apoio aqui deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação aí, todas as etapas são importantes, pra que o vídeo seja recomendado pra outros palmeirenses também, vai lá Bahia, faz o gol aí, vamos lá, vocês mereceram ganhar o jogo? É que o time do Bahia é muito limitado, muito limitado gente, porque se fosse um time melhorzinho, o Palmeiras tinha tomado, era um sacode hoje, o Jailson defendeu umas 4, 5 bolas, mas não é uma defesa que a bola veio na mão dele não, defesaça mesmo, era o Palmeiras ter tomado uma porrada hoje do Bahia, que tá brigando pra sair da zona do rebaixamento, esse Palmeiras aí ó, esse mesmo Palmeiras que tá na final da Libertadores, o torcedor tá se perguntando como, é, torcedor, a gente também tá se perguntando aqui, né, como tudo isso aconteceu, é lógico que eu vou torcer, vou apoiar, claro, se o Palmeiras for campeão vou comemorar demais, mas nesse momento, o Palmeiras jogando contra o Bahia, eu estou aqui me perguntando o que tá acontecendo, qual, aonde, aonde que errou, aonde, aonde que, 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 que o Palmeiras se perdeu, que o Elenco se perdeu, que o Abel se perdeu, eu queria saber onde isso tudo aconteceu, mas eu vou relembrar aqui, vou refrescar a memória de vocês, qual foi os últimos jogos, nos últimos jogos aí, dos últimos treinadores que passaram pelo Palmeiras, vocês lembram como foi? Desse mesmo Elenco, mimado, esse, é esse daí mesmo, esse Elenco aí que tá jogando hoje, esse Elenco me dá nojo, vocês me dão nojo, nem times que jogaram na Série B me dava tanto nojo que nem vocês, sabe por quê? Porque a gente sabia que tinha jogadores limitados, que era aquilo, que o Palmeiras devia ter as cuecas e não podia contratar um jogador decente, que a gente sonhava vendo o rival ganhando título, que a gente sonhava vendo o time forte dos rivais, a gente não podia contratar, a gente não tinha dinheiro, eu sofri, eu pedi pro Palmeiras voltar pro lugar que nunca deveria ter saído, mas eu sabia das condições que o meu clube se encontrava, eu sabia que não dava, hoje não, hoje o Palmeiras é exemplo financeiro pra muitos clubes, e o Palmeiras não fez uma porra de uma contratação, a gente vai sem lateral direito pra final da Libertadores, porque é o desgraçado, o filha da, do presidente que a gente tem, que eu não preciso citar o nome aqui, tá, não fez uma merda de uma contratação de um lateral direito, e quantas vezes eu falei nesse canal aqui que a gente precisava de uma contratação de um lateral direito, o Marcos Rocha não vai aguentar a temporada toda, mas vocês falaram que o quê? Não, tava bom? Você tá criticando o Marcos Rocha por quê? E olha que eu tô sentindo falta dele, viu? Porque o Gabriel Menino saiu chorando, eu duvido que o Gabriel Menino vai estar pronto pro final da Libertadores, tomara que sim, quando eu sei pra que ele se recupere, apesar de não estar jogando nada, mas é o que a gente tem, o Mike tá machucado, gente, quem vai ser o lateral direito do Palmeiras? Palmeiras? Quem? Nos próximos jogos, quem vai ser o lateral direito do Palmeiras? Quem? Quem? Por quê? Porque não teve uma contratação. Agora eu tô aqui dando a cara, vocês vão pegar videozinho meu e sair espalhando por aí dando risadinha, tá? Porque tem canal que tá fazendo isso, tá fazendo reactzinho em cima da cara do torcedor. Pega ali, ó, pega o jogador do Palmeiras ali, pega o jogo do Palmeiras ali e vai dar risadinha, porque eu não tenho culpa não, filhão, eu não tenho culpa não, tá? Eu fui lá pro estádio domingo, sábado, cantei, apoiei os 90 minutos, pra esse time, tá? Pra não falar palavrão aqui, senão o YouTube acaba derrubando o meu vídeo. Pra esse time não dar a vida, sabe? Esse time mimado, porque o que eles tão fazendo é pra derrubar o Abel, sim! E a gente não tem um presidente que vai vir a público pra falar nada, pra fazer nada. Ele não vai, ele vai simplesmente se esconder atrás de qualquer um, mas não vai aparecer. Por isso que eu falei que a melhor coisa que vai acontecer é a saída do Galeote no final do ano. É a melhor coisa que vai acontecer, tá? Se o Palmeiras não ganhar título nenhum esse ano, esse vai ser o título do Palmeiras. A saída desse presidente. A saída desse presidente, porque a torcida não merece isso. O Palmeiras teve a chance esse ano de montar um time super mega competitivo por conta de ter ganho o Libertadores e Copa do Brasil. Nós não estávamos pedindo aqui, não, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Mbappé, posso citar milhares de jogadores aqui da Europa. Nós não estávamos pedindo jogadores que não poderiam estar aqui no Palmeiras, inviáveis, né? Não, nós estávamos pedindo apenas reforços pontuais. Contratações que o Palmeiras poderia ter feito. Poderia ter contratado um centroavante útil. Não ter trazido de volta o Deverson, que é um tapa na minha cara. Cada vez que eu vejo o Deverson dentro de campo, tá? É um tapa na minha cara. E ele não é o principal culpado, não, tá? Ele não é, não. Ele não tem culpa de ser ruim. Quem contrata? Quem que trouxe ele de volta? Quem que chegou a falar que era o reforço da temporada? Vai pra puta que pariu. Reforço? Não basta ter vontade? Não basta ser esforçado? Ser esforçado eu também sou. Coloca o lá pra você ver. Se eu não vou dar carrinho, vou dar porrada. Mas eu não tenho técnica. Eu não sei jogar futebol, não treinei a vida toda. Eu não sei. Não basta. Agora vocês vêm pegar o videozinho da torcida aqui pra zoar com a cara. Vai pra puta que pariu você também. Vai zoar com o jogador. A gente não tem culpa, não. O torcedor é otário mesmo. A gente é trouxa. Mas eu não tenho culpa, não. Eu não tenho culpa mesmo, mesmo, desses mal caráteres, tá? Que eles ganham milhões pra não fazer porra nenhuma. Porra nenhuma. É inacreditável que o Palmeiras esteja hoje na quarta colocação e não consiga ganhar do time que tá na zona de rebaixamento. Não conseguiu. Até então que tinha passado as finalizações. O jogo não tinha nem finalizado ainda. O Palmeiras... O Bahia tinha finalizado 14 vezes ao gol do Palmeiras no segundo tempo. 10... Desculpa. 10 no segundo tempo. 4 na primeira. Depois, né? Teve mais. Que aí eu parei de anotar. Né? 10. Teve mais. O Palmeiras era 9. Eu acho que depois disso, depois que mostrou as estatísticas ali, o Palmeiras nem chutou mais ao gol. Teve o bendito do Wesley que entrou pra ser expulso. Totalmente desconcentrado. Vai falar pra mim que o que o Palmeiras apresentou hoje dentro de campo não é pra derrubar técnico? Sabe, gente? Quando eu não entendia muito que eu acompanhava futebol, eu estava com o meu pai falando Ah, jogador joga assim pra derrubar técnico. Eu ficava pensando, será que isso existe mesmo? Existe. Existe. Pega os últimos jogos dos últimos técnicos que passaram pelo Palmeiras. Felipão, Luxemburgo, Cuca na segunda passagem. Até mesmo Roger Machado, até mesmo Mano Menezes, tá? Mano Menezes, inclusive essa diretoria contratou o Mano Menezes. Essa diretoria contratou o Mano Menezes, é isso mesmo. Quem que era o presidente do Palmeiras quando o Mano Menezes veio? Outro tapa na cara do torcedor aqui do Palmeiras. Agora vamos... Gente, não tô passando pano pro Abel. Não tô. Entendam, tá? Entendam. Não vem me chamar de passar pano aqui, não. Ninguém é maior que o Palmeiras. Ninguém. Ninguém, tá? Mas não precisa, não precisa entender futebol a fundo pra saber que o time do Palmeiras pode jogar mais. Vai falar pra mim que esse elenco não é melhor que o elenco do Bahia? Quem que se perdeu? O Abel se perdeu? Ou é realmente o próprio elenco do Palmeiras que se perdeu e não tá se entregando mais? Porque não é possível. Porque não é possível. Não é possível com uma folha salarial que o Palmeiras tem, não é possível que o tanto de jogadores que o Palmeiras tem não seja melhor do que os jogadores do Bahia que estão brigando pra sair da zona de rebaixamento. Mas no primeiro turno, quando eu vi vários jogos do Palmeiras aí ganhando no sacrifício, o que que eu falei aqui? Gente, o Palmeiras tá... Ganhou? Beleza, mas não convenceu. Tá jogando um futebolzinho feio. Me assusta, por quê? Porque os Palmeiras pegam um time mais forte. É aquele negócio. É, mas você só sabe criticar. O Palmeiras entra em crise porque a culpa é sua. A culpa é do torcedor, mimizento. Dos canais que ficam colocando crise e precisa. O próprio jogador do Palmeiras não joga. Porque não quer. Não dá um carrinho em campo. Não joga... Não tem um pouquinho assim de vontade. Ou... Quantas sinalizações teve o time do Bahia? Quantas? Quantas o Palmeiras teve? Quantas? Gente, isso não aceita. Eu não aceito. Eu não consigo entender isso. Não. Não. E detalhe, o primeiro tempo do Palmeiras foi péssimo. Foi ruim. Quer dizer, não foi péssimo. Foi ruim. Mas não foi tão péssimo assim. Eu falei, se melhorar, ajustar alguma coisa, algumas coisinhas, dá pra gente voltar melhor aí pro segundo tempo. E venceram o Bahia, né? Jogando fora de casa, pá. O Cusevich sentiu, saiu machucado. O Gabriel Menino saiu chorando também, machucado. Aí, deixa eu falar pra vocês aqui. Ah, beleza. A culpa é do Abel. Pra quem acha que é exclusivamente do Abel. Estou falando pra aquele torcedor que acha que o problema é só o técnico. Eu já falei. Se vai mandar embora, então manda embora todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Comissão técnica, elenco, diretoria. Uma reformula geral mesmo, tá? Então, pra você que acha que a culpa é exclusivamente de uma pessoa, que se mudar o técnico vai mudar muita coisa? Vai mudar tudo? Olha quantos desfocos que a Palmeiras tem. O Everton seleção, Gomes seleção, Piqueirei seleção, Mike cirurgia, Marcos Rocha lesão na coxa, Danilo Canelite, Canelite, meu senhor da glória. É... Zé Rafael, trauma no tornozelo. William, problemas particulares. E Breno Lopes, amigo da Lite, tá? E agora, saiu o Gabriel Menino chorando. E o Cusevich também saiu machucado. E, ó, não é de hoje que eu falo também. Pra quem acompanha os pós-jogos aqui do canal, quem é frequente aqui no canal, sabe que eu já falei várias vezes. Não é normal. Tantos jogadores do Palmeiras se machucarem assim. Eu não falo de hoje, gente. Eu não falo. O pessoal usou que era por conta da pandemia, um jogo atrás do outro e tal. Não é isso. Faz pelo menos uns 3 anos, 4, 3 anos aí no Palmeiras. 3, 4 anos no Palmeiras que jogadores se machucam demais. Demais. Alguma coisa no departamento médico do Palmeiras ali, alguma coisa tá errada. Preparador físico, alguma coisa tá errada. Não é normal isso acontecer. Tá? Não é normal. Então é isso. Eu nem vou fazer análise dessa merda desse jogo, tá? Porque eu aqui não vou ficar falando das defesas que o Jailson fez. Palmeiras não fez nada. Teve uma bola ali que o Dudu saiu na cara do gol, só. Eu lembro também de um lance que o Jorge perdeu a bola lá na defesa do Palmeiras. Sabe o que ele fez? Saiu. E sabe o que ele fez na hora que ele perdeu a bola? Ficou trotando em campo. Você acha que ele deu um pique pra ir atrás do jogador? Não. A gente quase tomou um gol. Tá? Porque eles pegaram o contra-ataque, a gente quase tomou um gol. Saiu um escanteio, a gente quase tomou um gol. E detalhe, viu? Teve um pênalti pro Bahia, tá bom? Que se fosse um pênalti, se fosse ao contrário, a gente estaria aqui se pernindo e falando que o Palmeiras foi roubado. Teve um pênalti que o senhor Luan fez. Tá bom? Foi. Pra mim foi pênalti sim. E passaram a mão no Bahia. E essa é a verdade. E é isso aí. E é isso. E não vou falar mais nada e deixo o comentário de vocês aqui. E se por acaso eu estiver presente domingo no jogo, que eu não sei se eu vou, não sei se vale a pena. Vão ver. Vão pensar. Se por acaso eu estiver domingo, vão escutar. Vão escutar. E quero nem saber. Que se dane. Que se dane. Eu acho que não tem chance mais de cair no campeonato brasileiro. Porque senão é bem possível. Bem provável isso acontecer. Porque não é possível o que tá acontecendo. Eu quero ver o que o galhote vai fazer. Se ele vai dar as caras, ele vai aparecer. Tá? Eu quero só ver. Vou esperar até amanhã. Até amanhã pra ver se o senhor presidente vai aparecer pra falar alguma coisa. E quero que se foda se não gosta de mim também. Eu não tô aqui pra agradar ninguém não. Ó. Eu amo esse escudo aqui, ó. Ó, ó. Diretoria, jogador, comissão técnica. Todo mundo passa. O torcedor vai ficar aqui pra sempre. Com 80, 90 anos eu estarei torcendo pelo Palmeiras. E eles, cada um com seu dinheiro vai estar seguindo a tua vida. E é isso. Tamo junto. Um beijo, um abraço. Até mais. Avante palestra.